Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O pai ama o filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o filho não verá a vida. Pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Nós, cristãos católicos, estamos nesses tempos agora, nesse tempo, vivendo com alegria esse fato histórico. Ou seja, esse fato que aconteceu realmente. O filho de Deus, que veio do céu, habitou no meio de nós durante 33 anos. Depois, ele indicou para nós o caminho pelo qual nós devemos seguir, que deve nos levar à vida eterna. Ele morre na cruz por causa dessa verdade, por causa desse ensinamento novo. E no terceiro dia ele ressuscitou. E nós, cristãos, nos alegramos com isso. Ele ressuscitou verdadeiramente. Nós estamos sempre dizendo, aleluia, o sepulcro está vazio e tudo mais. Agora, Jesus, ele que ressuscitou, que é o nosso Deus, ele está dizendo para nós o seguinte, aquele que vem do alto, está acima de todos. Ele. Ele está acima de todos. Ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida, porque realmente, tudo que ele falou, aconteceu. E aqui, ele ainda diz assim o seguinte, o pai agora deu a ele, entregou tudo, tudo em suas mãos. Tudo está nas mãos de Deus agora. Aí ele diz, aquele que acredita nele, aquele que acredita em Jesus Cristo, e segue seus ensinamentos, ele está dizendo, vai possuir a vida eterna. Vai estar com ele um dia no céu para sempre. Vai viver as alegrias da eternidade. Aquele que acredita nele. Agora, ele diz, porém, aquele que o rejeita, aquele que não quer saber dele, aquele que nega a existência dele, aquele que diz que Jesus não existiu, e não é nada, que isso é história, conversa da igreja, ele diz, esse não verá a vida, esse não irá para o céu. Esse irá para o inferno. Esse irá para a condenação eterna. Aí ele diz, e a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Enquanto essa pessoa, ela não se converter, ela não mudar de vida, enquanto ela não mudar os conceitos dela, enquanto ela viver dizendo que Deus não existe, a ira de Deus vai permanecer nele, e se ele morrer, ele não se salvará. É preciso que haja o quê? Uma mudança de vida. Só que a ressurreição de Jesus, ela vai causar em nós cristãos, uma determinação, uma convicção. A ressurreição de Jesus causa em nós consequências. E a consequência será, se preciso for, nós vamos ter que dar até a própria vida, pela verdade do evangelho, pela verdade da igreja. Por isso que na primeira leitura, nós já estamos vendo ali, que está nos atos dos apóstolos, capítulo 5, de 27 a 33. Aquele mesmo sinédrio, aquele grupo de sacerdotes, de fariseus, doutores da lei, que haviam matado Jesus, agora eles estavam percebendo que, os seguidores de Jesus, começando ali pelos apóstolos, eles estavam continuando a falar, no nome de Jesus, e nos ensinamentos de Jesus. Bem, eles matam Jesus para eliminar, para acabar com isso. E agora os seguidores estão falando, aí eles chamam agora os apóstolos, e dizem assim, olha, vocês precisam se calar. Porque se vocês continuarem falando, no nome dessa pessoa, nós vamos matar vocês. Aí o que é que os apóstolos respondem? Olha, tudo que nós estamos falando é verdade. Nós vimos ele morto, ele morreu sim, vocês mataram ele. Nós vimos ele morto. No terceiro dia ele ressuscitou. E ele apareceu para nós, nós vimos, nós estivemos com ele. E essa verdade nós não podemos negar, nós não podemos mentir. Se vocês querem nos matar, o que é que nós podemos fazer? Agora, o que nós não podemos é agradar vocês. Nós só podemos agradar a Deus. Se a consequência de nós agradarmos a Deus, será a nossa morte. então pode nos matar, porque nós não vamos negar. Eu espero que vocês estejam entendendo o que significa comemorar a ressurreição de Jesus. Andar por aí e dizer, o sepulcro está vazio, aleluia, e todo mundo, não é verdade, ele está mesmo. Isso aqui é bonito. É maravilhoso isso. Festejar assim é maravilhoso. Agora, é preciso ter convicção dos ensinamentos de Jesus e ter convicção dos ensinamentos da igreja. O cristão não pode agradar o mundo. Não pode agradar as pessoas. Os cristãos têm que ter convicção dos ensinamentos e eles têm que ser fiéis. Mesmo que sejam jogados na sarjeta, mesmo que sejam rejeitados pelos outros, mesmo que ninguém queira saber de você, porque você está na verdade, e mesmo que queiram te matar, e mesmo que queiram te processar, nos matar e nos processar, porque aqui eu entro também, não vou dizer que é só vocês, porque eu também estou incluído. Mesmo que queiram, nós temos que permanecer firmes em Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo. Esses dias um padre, ele mandou para mim uma foto de um outro sacerdote. Esse sacerdote estava deitado no chão e sangue escorrendo da cabeça dele. Tinha uma poça de sangue no chão. O padre encolhido, deitado, morto. Aí o padre disse assim, Padre José Augusto, esse padre, ele foi um padre aqui da nossa paróquia. E há alguns anos atrás, um dono de fazenda, um homem muito rico, veio pedir para que ele pudesse fazer o casamento dele. Aí o padre disse, sim, eu faço o seu casamento, não tem problema. Mas o senhor precisa trazer a certidão de batismo, porque toda vez que uma pessoa vai se casar, ela precisa levar o batistério na certidão de batismo, porque na certidão de batismo vai constar se a pessoa foi casada ou não. Então, se lá está dizendo que a pessoa foi casada, então não se pode fazer o casamento. Aí esse homem foi, trouxe a certidão, e lá estava constando que ele era casado. Aí o padre disse, eu não posso fazer o seu casamento, porque você é casado. Ele disse, não, mas faz meu casamento a si mesmo, olha, eu te dou muito dinheiro, eu pago, eu dou muito dinheiro para o senhor. Ele disse, não, eu não posso, eu não posso fazer esse casamento, porque o senhor é casado. Então, se o senhor não fizer meu casamento, eu vou te matar. Aí o padre disse, eu não posso fazer esse casamento, porque você é casado. Aí, o coronel, foi lá na casa dele, pegou o revólver, veio e disparou na cabeça do padre, vários tiros, e o padre morreu. As consequências da ressurreição, é essa. Não podemos agradar os homens. Só podemos agradar a Deus. Eu dei um exemplo do extremo. Porque você pode estar vivendo, não o extremo, mas uns extremozinhos por aí. Na sua casa, porque agora você é cristão, você agora está compreendendo o que é os ensinamentos de Deus, está todo mundo da sua casa agora revoltado com você, porque agora você quer ser mais de Deus, você quer levar uma vida mais santa, e agora o pessoal está te rejeitando, e está colocando você de lado. E aí, agora, você vai agradar os seus, ou você vai agradar a Deus? Você vai agradar a quem? Aí Jesus, Ele diz no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 28, Jesus diz bem assim, não tem mais aquele que mata o corpo. Tem mais, sim. aquele que depois que você morrer, Ele leve você para o inferno, por não ter sido fiel. Tem muitos paroquianos por aí, que eles vivem revoltados com aquele padre, porque aquele padre está falando a verdade. Aí tem padres também, que às vezes fica com, me desculpe usar a expressão, rabo preso. Ele tem os amigos dele ali, então os amigos dele estão vivendo uma vida errada, mas ele não fala nada, porque são os amigos dele. Porque aqueles amigos dele, quando ele precisar de uma casa de descanso, ele vai descansar, quando ele precisar de dinheiro, ele vai dar, o pessoal vai dar, então fica ali, naquela amizadezinha da boa vizinhança, e não fala a verdade. E não leva o outro à mudança de vida. Porque quer agradar aos homens, em vez de agradar a Deus. O bancatequista, recentemente, ela estava se lamentando, porque ela estava falando sobre os mandamentos, e era para um grupo de adultos. E claro, nós temos que seguir os mandamentos. E se nós não seguirmos os mandamentos, nós iremos para o inferno. Essa é a verdade. Quem não seguir os mandamentos, vai para o inferno um dia. Essa é a verdade. Aí tem aquelas pessoas que dizem, não, não precisa seguir os mandamentos, também não é bem assim. Nem todo mundo consegue. Olha, se nem todo mundo não consegue, você tem que conseguir. Não vem com essa história, não. Então a catequista começou a falar. Aí, pronto. Os catequizandos adultos, que não queriam mudar de vida, estavam dizendo que ela era mais exagerada. Aí a coordenação lá, o chefão dos coordenadores, os catequistas disseram, não, você está sendo muito radical, você não precisa falar assim, porque as pessoas estão até se afastando agora, não querem nem vir na igreja. Olha, as pessoas não querem vir para a igreja, porque a pessoa está falando a verdade. Então, não fala a verdade não, para as pessoas ficarem na igreja. De que adianta as pessoas viverem na igreja no erro? Está querendo a igreja cheia de pecadores que ofendem a Deus? Que não estão nem aí com Deus? É isso que vocês querem? Uma igreja cheia assim? De convenientes? Ou você prefere uma igreja com três pessoas, mas que é fiel a Deus? Não é quantidade, é fidelidade, é quantidade. Então, o que é que fizeram com a catequista? Expulsaram ela. Não, você não... Nós não queremos você aqui, não, porque você fala, fica falando essas coisas muito radicais, ou seja, quando fala que está falando que é muito radical, está dizendo, você está falando a verdade demais, e não é isso. Fala mais ou menos. Então, nós não queremos você aqui, não. a catequista disse, está bom, ok. E foi de cabeça erguida. Convém agradar a Deus ou aos homens? A igreja é a sociedade, vou explicar de uma forma mais simples, é a sociedade dos eleitos, daqueles que procuram em tudo ser fiel a Deus, através dos mandamentos e dos sacramentos, com os olhos voltados para o céu, porque na igreja se fala das coisas do alto, como Jesus falou aqui, a igreja não é para ficar falando das coisas de baixo, é para falar das coisas do alto, aqueles que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, diz São Paulo, na carta aos Colossenses. essa é a sociedade, essa é a igreja. E na igreja, essas pessoas, elas precisam em tudo ser fiéis a Deus, porque elas estão convictas, de que aqui é o lugar certo, e que elas precisam caminhar para lá. A igreja não é lugar das conveniências, não. Se não queres viver segundo o ensinamento de Deus, então saia da igreja. É simples. Não fica atrapalhando quem quer seguir, não. Não fica. Se quer viver no mundo, e praticar as coisas do mundo, vai para o mundo, para que ficar perdendo tempo, de vir na missa no domingo, de ficar lendo a Sagrada Escritura, para que perder tempo? Vai para o mundo. Não precisa ficar aqui, não. Mas também, vá para o mundo, e vá para o inferno também. Não queira ir para o mundo. E depois ir para o céu, que não vai. Às vezes, nós falamos assim, vá com Deus, não, aqui não é com Deus, vá com o diabo. Vá com o diabo. Porque os apóstolos sofreram muito, por causa da verdade. O único que não morreu, martirizado, foi João, mas ele sofreu também muito. Na ilha de Pátimos, por causa da verdade, do Evangelho. Mas hoje nós, as pessoas querem estar na igreja, assim, não é? eles querem ficar ouvindo os sacerdotes, ficar falando assim, coisas assim que você, depois você sai e não sabe nem o que é que ele falou. Ou aquelas palavras bonitas que eles falam, e você diz, nossa, mas eu fiquei tão, foi tão bonitinho quando ele falou que o passarinho era verde. Nossa, eu nunca tinha visto o passarinho verde. Ai, que coisa linda. Eu até me emocionei. Ai, você vê aquelas pessoas tudo chorando, porque aquele pregador lá está falando coisas tão bonitinhas. Ai, fica tudo chorando. Mas ninguém muda de vida. Quem está no adultério, continua no adultério. Quem está na corrupção, continua na corrupção. Quem está na mentira, continua na mentira. E não muda de vida. E comunga em estado de pecado mortal, porque não fala do pecado, só fala de tudo. Só que o que é que vai acontecer? Me desculpe eu dizer assim, esse padre e os seus paroquianos vão tudo para o inferno junto um dia. Porque ele não alertou, ele não mostrou, ele não ensinou, ele agradou. Então, está bom. Terminando, é o que Jesus termina dizendo. Aquele que rejeita o filho, rejeitar Jesus significa rejeitar os ensinamentos. Tudo que tem de ensinamento. Não é um e outro. Porque tem gente que ainda diz assim, olha padre, esse daqui até que eu deixo, mas o de cá não. Esse daqui eu deixo, o de cá não. Não, é para deixar tudo. Então, quem rejeita o filho, rejeita tudo, a ira de Deus permanece por ele, e não ganha o céu, e não se salvará um dia. que no dia de hoje, meus irmãos, Deus nos dê a graça da perseverança dos mártires que foram ali até o final. Convictos e que não agradaram ninguém, senão a Deus. E aí vem a pergunta final. Padre José Augusto, você está agradando a Deus ou aos homens? E agora você? Você está agradando a Deus ou aos homens? ou aos homens? Você está vivendo como aquele padre que levou o tiro na cabeça porque o homem queria que ele fizesse o casamento, ele não podia casar, porque ele já era casado? Você está agradando? Você está igual a catequista? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Catequista 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 Catequista